Marketplace é uma loja pobre de apps, é uma loja pobre, porque existe só 70 mil apps na Marketplace, contra 550 mil apps da App Store e contra 450 mil apps da Google Play Store. Uma loja pobre de apps, mas quando vocês fazerem uma atualização, eu não sei se vai aparecer mais apps, porque é possível que essa loja pobre de apps, porque o Windows Phone é o sistema que chegou em 2012 no Brasil, e Android já é um sistema bem antigo e iPhone mais antigo ainda, por isso que não existe muitos apps na Marketplace, entenderam? Que é um sistema novo, com 70 mil apps, com 64GB você não coloca tudo.